Eu não posso forçá-la a acompanhar-me. Você tem seu marido, sua casa, e não pode ser mais dirigida como se fosse uma criança. Apelo para o seu bom senso. Este é meu lugar. Por um tempo ao menos. Não! Não, seria uma covardia. Eu vou ficar aqui até o fim. E sei que vou vencer. Vencer o quê? A quem? Eu lhe disse, você se lembra quando lá na fazenda você sentiu seu primeiro impulso por Roberto? Ele é um viúvo inconsolável. Alice Stein inesquecível para ele. Lembra-se disso? Lembro. Pelo visto, eu não estava errada. Não. Você não me ouviu. Se você tivesse casado com Miguel, nada disso estaria acontecendo. Eu não amava Miguel. E a Roberto você ama? Mesmo sabendo, mesmo concordando que ele não esqueceu a primeira mulher? Não, não é culpa dele. É culpa minha. E o que você pode fazer? Para derrotar a memória de Alice? Igualando-me a ela. E depois, superá-la. Como? Eu saberei. Quando eu conseguir igualar-me a Alice, eu vou descobrir uma falha. E o Deus do céu, ela deve ter tido uma falha. Quando eu souber, pronto. Eu a superarei. Posso jurar que falavam de mim. Sinto-me lisonjeada com isso. Afinal de contas, vocês são as duas pessoas mais importantes para mim. Pierrot e Arlequin. O homem ideal, certamente, seria o que... o que reunir a soma de vocês dois. Não liguem. Isso faz parte de um poema. Sua mãe onde está? Na saleta. Está tentando se recuperar da dor de cabeça que eu lhe dei. Algum problema? Mamãe quer que eu vá para a fazenda. Eu não quero. E desde criança, quando eu não a obedeço, ou melhor, quando eu não faço exatamente o que ela quer, ela fica com dor de cabeça. Mas por que você é tão impressionável, Adélia? Já passou. Eu estou cansada de ouvir o que eu não quero, de fazer o que eu não quero e de ser o que eu não quero. Mas então reaja. Como? Como? Dona Emília! Isabel! O que você está fazendo aí? Eu estava esperando pela senhora. Fiquei com medo que fosse embora sem falar comigo. Mas parece que você estava escondido. O que é? É que eu não posso ficar aqui em cima. Por quê? Uma demosele me proibiu. Quem? Eu só quero que a senhora me leve de volta para a fazenda. Mas Marina sabe que você quer ir embora? Eu falei, mas não adianta. Ela não me ouve. A senhora precisa ver como é que eu sou tratada aqui. Eu não posso acreditar. Eu vou falar com ela. É melhor não falar, não. Diga que a senhora está precisando de mim e pronto. Mas eu não posso fazer isso, Isabel. Você está aqui porque Marina pediu. Por favor, Dona Emília. Eu não quero mais ficar aqui. Vem vindo alguém. Precisa de alguma coisa, Dona Emília? Não, obrigada. Toa noite. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.